Boa tarde a todas! Eu venho mostrar pra vocês um barradinho bem bonito pra fazer no tricô, tá? Eu chamo ele de barrado furado. É fácil de fazer, ele é múltiplo de 5, mais os 2 pontinhos de borda. Então, aqui eu tenho 27 pontos. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. E o ponto de borda que eu faço em tricô, né? Então, agora eu vou fazer. Primeira carreira, 3 meias, 2 tricôs. Até o final da carreira, 3 meias. 2 tricôs. 3 meias. 3 meias e vou terminar com 2 tricôs. 2 tricôs e mais um, que é o meu ponto de borda. Segunda carreira, nós vamos acompanhar o ponto. Meu ponto de borda. Agora, eu vou fazer 2 meias, 3 tricôs. Estou acompanhando o ponto, tá vendo? Ele me pede tricô, faço tricô. Aqui me pede meia, eu faço meia. Então, a segunda carreira do avesso, é 2 meias, 3 tricôs. Até o final. Estou usando a linha Anne e agulha número 3. 2 meias e 3 tricôs. 3 tricôs. E o meu ponto de borda, que eu também faço em tricô. Terceira carreira é igual a primeira. Nós vamos repetir. Então, o ponto de borda. Três meias. Dois tricôs. Três meias. Dois tricôs. Dois tricôs. E termino com dois tricôs. Dois tricôs. E o meu ponto de borda. A quarta carreira, acompanhando o ponto. Meu ponto de borda. Dois meias. Três tricôs. Dois meias. Dois meias. E três tricôs. Estou acompanhando o ponto. Dois meias. Dois. Dois meias. Dois meias. Dois. Dois meias, três tricôs, e o meu ponto de borda. Agora, na quinta carreira, nós vamos fazer assim. Meu ponto de borda, agora eu vou dar uma laçada e vou fazer um mate duplo. Então, a minha, como o meu mate duplo é em meia, a minha laçada, o fio fica na frente. Então, o mate duplo. Tiro um ponto meia sem fazer, pego os outros dois meias. Pego o que eu tirei sem fazer e passo por cima. Fiz um mate duplo. Agora, eu tenho que dar uma laçada. Como o meu ponto seguinte é em tricô, a minha laçada, eu abraço a agulha, olha. Dou uma volta na agulha. A minha laçada, agora é em tricô. Desculpa. Laçada. Dois tricôs. Desculpa, gente. Eu engasguei. E o mate duplo. Então, a minha laçada é em meia, o meu fio fica na frente. O mate duplo. Tiro um meia sem fazer. Pego os dois seguintes. Faço em meia. Tá vendo a laçada? Meu fio tá na frente. Pego o que eu tirei sem fazer e passo por cima do meu ponto, olha. Fiz o mate duplo. Vou dar uma laçada em tricô. Eu abraço a agulha, olha. Eu dou uma volta nela, tá vendo? Faço dois tricôs. Novamente. A laçada em meia, fio na frente. Faço um mate duplo. Laçada. Dois tricôs. Laçada. Mate duplo. Laçada. Dois tricôs. Laçada. Um mate duplo. Laçada. Tá difícil de eu ver, ó. Um mate duplo aqui, ó. Laçada. Dois tricôs. E o meu ponto de borda, também, que é em tricô. A sexta carreira, nós vamos acompanhar o ponto. Meu ponto de borda. Aqui, tá me pedindo em meia. Então, eu vou fazer dois meias. Aqui, três tricôs. Então, eu vou fazer em tricô a laçada, tá vendo? A minha laçada da carreira anterior, eu faço em tricô também, olha. Um. Dois. A minha outra laçada. Três tricôs. Dois meias. Três tricôs. Dois meias. Lembrando que a laçada da carreira anterior, aqui no avesso, nós vamos fazer em tricô. Dois meias. Um. Dois. E a minha outra laçada se torna meu terceiro ponto. Dois meias. Três tricôs. É só isso o ponto. Desse barrado. E aqui começa tudo novamente. Olha como ele fica bonito, esse barrado. Tá vendo? Fica diferente. Vou abrir bem pra vocês enxergarem, olha. Pra poder ver bem direitinho. Olha que lindo esse ponto. E aqui, começa tudo novamente como eu fiz. Eu vou fazer só essa carreirinha aqui pra vocês verem. Que volta a primeira carreira. Então, meu ponto de borda. Três meias. Tá vendo? Dois tricôs. Os dois tricôs nunca mudam, tá vendo? Eles permanecem. Só vamos trabalhar nos meias. Olha, eu vou abrir aqui pra vocês verem bem, olha. Como fica bonito esse ponto. Três meias. Dois tricôs. Aí, você vai me perguntar. Eu tenho que ficar contando. A cada quatro carreiras que você faz. Você, na quinta carreira, vai fazer as laçadas e o mate duplo. Então, eu vou te mostrar como você pode contar também, olha. Três meias. Dois tricôs. E o ponto de borda. Olha. Uma carreira do avesso, você vai vir acompanhando o ponto. Olha. Cada quatro carreiras. Você pode contar assim, olha. Um. Dois. Três. E quatro. Pode contar aqui dos lados, olha. Um. Deixa eu pegar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Você já amarra, tá vendo? Olha. Um. Pegar inteiro. Dois. Dois. Três. Quatro. E na quinta carreira, você faz o mate duplo. Certo? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Mas, qualquer coisa, é só me perguntar. É só esse o pontinho. Dessa barrinha furadinha aqui. Espero que vocês tenham gostado. É mais uma opção, né? De barra. Pra blusa. Pode fazer a blusa também, assim, como se fosse toda canelada, né? Mas, o meio é trabalhado. Aí, é a opção de cada uma do trabalho que vai querer fazer. Certo? Desculpa qualquer coisa. Obrigada pela paciência. Um beijo a todas. Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.